Música Pensa num cara doido, é isso aí, ó Vai botar outros aqui, hein, cara Vai lá, Xuxa Aí tem os vários módulos, né Ali estão mais fraquinhos Eles estão mais fracos Ele vai colocar um... Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Segura o cara, mano Bolsa de cacuim, já Bolsa de cacuim Agora o meu, né O chinês é cabeçudo, rapaz Ok, vale, obrigado Viu aí, ó Perdido Ai, a bolsa com o bambu no cú Que foda Ah, velho, quer seguir Puta, vai Cadê a garrafa de álcool? Vai ser perdão, mano Ah, ladrão Toda boa, toda boa Olha o YouTube, pegou lá O YouTube pegou Pelo de malandro, acaba rápido Vamos lá filmar o Nery O Nery É mais bonita as moças que as motos, entendeu Rapaz, velho Olha o YouTube O que é o meu? O que é o meu? O que é o meu? É, Nihonjin desuca? Oi, que é Nihonjin desuca Não vou dar isso aqui Ah, 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 querendo arrancar Por exemplo, a esteca dessa carro Não, ele me deu a esteca aqui, ó Rapaz, esse... Aligatório, né? Rapaz, esses adesivos que não engordam Não, quer ganhar camiseta, polé, jaqueta de corso Olha ali, quer dizer Está ao vivo aí? Está Olha aí Osaka Motor Show Olha as motos Kawasaki Olha a AKTM, ó A AKTM, ó A mais nova Último lançamento AKTM É moto pra caramba Olha Olha, deve ter a moto de entregar pizza também Olha lá Queria botar um negócio Vou botar um down desse na minha Suzuki Eu já conhecia a Suzuki Der, é louco? Uou... hot dog Espero que seja Agora, esteve coragem Paraし tirar oas Uma mulher Parae no cachorro quente ali Não está da hora, velho 시간이pine Oi Oi Oi, 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 oi! O que é que tá com a gente lá no restaurante? O que é que tá com a gente lá? Tá, tá! E o Tchubi-san, o que é que tá com a gente lá? E o Tchubi-san, o que é que tá com a gente lá? E o Tchubi-san, o que é que tá com a gente lá? Tá, tá, tá. Ih-hu! E o Medin! Entra por... Pessoal, 3,500. Ó, rapaz! Ó, não precisa nem entrar lá dentro. Você come aqui mesmo, ó. Você nem precisa entrar lá dentro. Você come aqui mesmo, é? Pega os peitos. Esse aí vão passar embora, botão. Pega o cheiro desse e vambora. Tá gelado, velho. Hoje é clube, velho. Trás. Ó, nem precisa comer lá dentro. Vamos comer aqui mesmo, ó. Vou comer aqui mesmo, ó. Uhul, saicó. Ó, nandoku no hata. Kore nanin. Kankokuji, kore. Vamos lá, Nery-kun. 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 Vampeta. Hã? Vampeta, Ronaldinho. Rafael, Ronaldinho. Apenas. Vamos lá. Sim, tio, mano. Seu visto não vence não, rapaz? É o que, né? Seu visto não vence não? Quando é que você vai no Brasil? É o que, né? Desde que eu não tenho novinho aqui, você mora aqui, mano? Você sai daqui também, né? Sai daqui, os caras te levam, né? Mas com... Hoje eu trouxe tudo você aqui, mano. Hoje eu trouxe tudo você de Chimbá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, ó. Tudo bem, ó. Vamos lá. O que, o que, o que? O tio tá me imitando, mano. Tá aprendendo comigo. Aí sim. A nossa função aqui é deixar todo mundo valendo. Esse aí, ó, como a carne aqui do... A carne vem lá do Brasil, até chegar aqui, ó, ela muda de cor. Aí os caras pintam ela. Pinta ela. Um verniz com os caras de pau. Os caras pintam a carne. É que eles dizem a carne. É bom, né, gente? Meu Deus. Meu Deus, um caras de pau. Caras de pau. Ai, ai. E aí, você tá com fome? Neri. Vamos começar leve aqui. Olha o Neri. Olha o Neri. Shimanikara aí, cara. Shimanikara aí. Aí sim, olha o Neri aí, ó, detonando aí. Lá onde ele mora não tem essas coisas Lá só come vendinhas Agora o dovinho tem salada lá Só sopa quente agora É, mano, isso aí, mano Vamos lá, vamos lá Olha o Eric, o Tchan aí Vai lá no Kussu Kussu Olha lá, tá vendo? Eu tô com vergonha Eu quero mais um Que tá uma delícia, cara Tá uma delícia, mano O negócio tá desmanchando na boca O que que é isso aí? O cupinho aqui, ó Cadê? Eu não tô vendo os cupinhos, ué O cupinho O meu globina Tem sangue bom, né? Tem sangue bom, cara Galera aí, dormindo O Marcelo, que tal Deu aí o tipo neve O que? O que? Opa, caramba Legal, cê bacalhó Legal, 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 legal Legal, legal, legal Legal, legal Legal, legal Vai! Vamos embora! Ai, caralho! Dozou, dozou! O que é isso? Olá, gente! Já consegui tudo lá! Abre o gol! Ó, gente, eu vou abrir meu canal aqui, ó. Olha lá, gente. Aqui é a Kobe, ó. Eles... 2023. 2023, gente. Ficou o Caminco, cara. A decoração. Conhecer todo o Japão. Mais coisa, cara. Aí, Kobe. São dois. Tem um Bap normal e esse é o Bapu Caminco, né? Vai com pirata. Tem que segurar. Ficou o nível da maiva. Como é que é? Como é que ele é lá? Gozar o boné. Vamos gozar o boné aí. O boné, o bonézinho. Caralho, cadê a nua? Vamos gozar o que... Bom, 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 bom... Bom, 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 bom... Boa, bom, bom... Mariba, galinos... Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal